O que é de quem é, que é que vai ser assim? Eu vou te convidar o que é que vai ser assim... Eu não 겨o te ignorá-la, Me o que é que vai ser a por-a-la... Eu vou te ouvir a essa jeira, Eu queria que venha... ...que venha assim... Eu não sei que venha ... Eu não sei que venha assim... Eu que quero ser assim... Eu não sei que venha assim... Eu morri por mim, eu morri por longe de você A sua vida eu renasci ao castigo Desculpa a glória pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê?